Bom, gente, quem aí também ligou o alerta, mas aí não foi nem a questão por conta de futebol, foi por conta de audiência. E aí a audiência está baixa mesmo. Foi o programa do João. E olha, aqui no Rio de Janeiro ficou muito próximo do traço. No último sábado, porque é um programa de sábado, dia 18 de junho, o programa fechou ali coladinho com o traço, gente. Ficou muito próximo. Põe aí o desempregado. Põe aí do programa do João. 0,7 no Rio de Janeiro. Queimara a largada com esse rapaz. Enfim, a gente avisou aqui. São Paulo, 1,7. Já perdeu um público ali, porque na estreia era dois pontos. Vocês sabem que estreia gera um interesse maior. São Paulo ainda está se segurando ali com 1,7, embora seja uma audiência, na minha opinião, muito baixa para um programa com investimento como esse, que está tentando musical, que está tentando plateia, que está tentando alugar teatro, que quer ser ao vivo, eu acho baixo. No painel nacional de televisão, ficou um pouquinho ali acima de um ponto. 1,1. Mas no Rio já ligou o sinal de alerta. A Band, que tem muita dificuldade no Rio de Janeiro, um programa desse tamanho, ter apenas 0,7, é porque a Band aqui e o Rio não estão... Está difícil de fazer uma programação que convença o Carioca aqui na nossa praça e na nossa cidade. Claro que o programa vai continuar no ar, porque tem todo esse fator comercial apoiado pelo Faustão, inclusive a própria franquia do Faustão de pizzaria está apoiando. Então, quando tem patrocinador, continua no ar. Mas vamos ver até quando a Band vai segurar aí essa situação toda, porque é uma audiência muito baixa para o tamanho de investimento. E acho que o horário continua errado, igual o pai estava errado, mas está certo, o negócio é colocar o menino aí, porque ele tem talento, 19 anos, mandou o currículo e o programa já está lá no ar, no rádio, na televisão, na internet, do jeito que vocês quiserem. Lembrando que na estreia o João deu 1,2 no Rio, perdeu quase metade do público, em São Paulo deu 2,1, perdeu um pouquinho menos e no Pai Nacional de Televisão, na estreia, há um mês, deu 1,5. Tem solução viável para a seleção brasileira para começar a admitir dupla cidadania. Já aceita, se a pessoa tiver dupla cidadania, Júlia, e não tiver jogado na seleção anterior, pode jogar na seleção brasileira, mas tem um aspecto moral que é muito discutido aqui no Brasil, já que nunca aconteceu de alguém que teve essa dupla cidadania aprovada e não jogou na sua seleção, jogar por aqui. Não é tão ruim não o programa, mas o João não tem carisma. Ele acha que está muito cru ainda. Ele deveria ter aceitado o convite para ser repórter do programa da Band, ganhar experiência no Melhor da Noite e aí decolar. Mas, enfim, não quis. O pessoal do Maracanã vacilou feio. Foi feio. Eu acho que o Brasil deveria pegar uma punição exemplar da CBF por conta do que aconteceu. Eu acho que o Brasil deveria ter aceitado. Eu acho que o Brasil deveria ter aceitado. Eu acho que o Brasil deveria ter aceitado. Eu acho que o Brasil deveria ter aceitado.